Você sabe o que é uma consultoria especializada em óculos? Bom, então vou te explicar. Uma consultoria, ela aborda vários temas. Então, a gente vai falar sobre formato de rosto, a gente vai falar sobre cor adequada, vai falar sobre o seu jeito, o seu estilo, né? Pra gente usar todos esses dados pra encontrar o óculos perfeito pra você. Então, se você tem alguma dificuldade de encontrar o seu óculos, você precisa fazer essa consultoria de imagem e você vai ver o quão fácil é escolher um óculos de bom encaixe, seja em nariz, seja em rosto. Se você não gosta que o óculos apareça, tudo tem um motivo. E dentro da consultoria, a gente acha todos os pontos e consegue ligar um no outro, achando a armação perfeita pra você. Então é isso. Se você não sabia, espero que tenha dado pra entender e deixe a sua dúvida se você tiver aqui nos comentários.